Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu pudim familiar. Olha para vocês ver o tamanho, que maravilha! Bora lá acompanhar comigo? Bem fácil, bem rápido pessoal. Para a calda eu peguei uma xícara de açúcar e um copo e meio de água. Esse copo pessoal tem 200 ml. E já levei para o forno pessoal na mesma forma de assar o pudim. Eu acho mais rápido fazendo a forma. Acrescentei o açúcar, deixei ela dar uma douradinha e dourar o açúcar pessoal é a gosto. Tipo, eu gosto mais moreninho. Vocês podem deixar mais clarinho, a maioria das pessoas gostam mais clarinho. Aqui em casa é porque eu gosto mesmo moreninho e uma calda mais grossinha assim. Fiz a calda e reservei pessoal. Em seguida quebrei os ovos. Lembrando pessoal que eu quebro os ovos um por um, porque eu já estraguei muitas receitas aqui em casa com essa brincadeira de confiar que os ovos é novo. É bom não confiar pessoal. É bom quebrar um por um. Quebrei e reservei. Peguei dois leites condensados e despejei. Em seguida peguei a mesma medida do leite condensado duas vezes de leite. Levei os ovos pra bater. Deixei os ovos bater um pouco mais. Então eu coloquei eles primeiro e deixei eles dar uma boa batida pessoal. Eu acho que eu deixei aí uns dois, três minutos batendo sem parar. Até eles ficarem clarinhos. Em seguida acrescentei o leite condensado. Lembrando que é dois, né? Que é um pudim familiar. E as duas medidas de leite. Coloquei duas medidas. Usei a mesma medida do leite condensado. E coloquei uma colherzinha de maisena. É opcional a maisena. Se você não colocar vai dar certo a mesma coisa. Eu gosto de colocar. E eu aconselho vocês também a colocar. Não vai mudar nada o sabor do pudim. E fica muito bom. Bati, juntei tudo isso. Daí bati, né? Vocês viram que foi bem rápido. E depois peguei a minha forma que já tava caramelizada, bonitona, esperando. E despejei a minha misturinha do pudim. Vai fazer pudim além de gostoso. É muito rápido, né pessoal? E cobrir com papel alumínio. Lembrando que não pode esquecer. O lado brilhoso é pra baixo. O lado que brilha menos, mais fosco, é pra cima, né? Todo mundo já sabe isso. Mas é bom lembrar. Tampei bem, pessoal. Tampei bem. E aqui, ó. Minha água já estava bem quente, fervendo. Então eu levei pro forno o meu pudim, né? E em seguida acrescentei a água. Lembrando que essa é uma parte pra tomar bastante cuidado, né? E despejei a minha água aqui. Essa caneca deve ter mais ou menos um litro, pessoal. O forno já estava ligado. E deixei por uma hora e meia. Uma hora e meia por aí. E aí, pessoal, é eu lembrando que eu deixei o pudim dessa vez esfriar. O pudim estava frio. Eu fiz ele e deixei descansando. Porque eu já tinha feito um antes. Porque senão meu marido ia querer que eu ficasse tirando o quente. Então eu não quis arriscar. Já fiz um antes. E aí, pessoal, o resultado foi essa maravilha. Olha pra vocês verem. Pessoal, comenta aí. Ficou bonito ou não ficou o meu pudim? Olha a cor, pessoal. Eu deixo o açúcar ficar mais moreninho. E o pudim fica maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Olha pra vocês verem. Quem aí gosta de pudim, comenta. Pelo amor de Deus. Ficou bonito, pessoal. Ficou delicioso esse pudim. E bonito também, né? Olha pra vocês verem isso. Olha a cor. Não é efeito, tá? É bonito mesmo. Esse pudim ficou muito lindo. E é um pudim bem grande, viu, pessoal? É um pudim familiar. Chegou, visita, né? Super aconselho aqui. Olha a sobremesa, esse pudim. Que é fácil, rápido. É poucos ingredientes. E o resultado é maravilhoso, né? E espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus. E beijocas!